O projeto Tribo nas Trilhas da Cidadania é reconhecido como uma tecnologia social. As atividades realizadas são voltadas para o voluntariado juvenil. O maior objetivo é resgatar os valores sociais nos jovens dentro da escola. Ele visa despertar os valores internos que crianças, adolescentes e jovens têm no decorrer da sua vida, especialmente no espaço escolar. Então desenvolve neles a responsabilidade social individual. Os professores aqui de Montenegro, assim como de outras cidades do Rio Grande do Sul, estão participando de dois cursos de capacitação. A Oficina Prática Social na Escola é o curso que está sendo administrado na cidade. A atividade tem o objetivo de sensibilizar os professores para que eles atuem mais nas áreas do voluntariado. Nós temos duas capacitações, formações específicas aos educadores. Hoje a gente está desenvolvendo a Oficina Prática Social na Escola, voltada então para os educadores que atuam nas direções de escolas também, e os educadores que atuam diretamente junto com as tribos, orientando as suas atividades. O Tribus existe há 10 anos e desenvolve trabalhos voltados para três aspectos principais, cultura, meio ambiente e educação para a paz. A coordenadora pedagógica do projeto afirma que o diferencial da iniciativa é fazer com que os alunos coloquem em prática os ensinamentos que são passados pelos professores. Nessa caminhada dos jovens, das crianças, se trabalha com mobilização na comunidade, com atividades de mobilizar o idoso, a criança, a família, né? Por exemplo, voltada à cultura, atividades lúdicas, atividades que envolvem o teatro, que envolvem a cultura, valorizar as atividades que envolvem as pessoas, né? A família, a escola e a comunidade. As escolas têm a liberdade de escolher quais ações vão ser realizadas. A representante do projeto de Montenegro destaca a importância de participar do voluntariado. Ele é importante, acho que no mundo inteiro, porque o ser humano, ele é voluntário por si. E se você tem uma maneira de explorar e tirar de dentro esse voluntariado para que o aluno possa exercer alguma ação voluntária, é muito importante. Aqui em Montenegro, 13 educandários participam do Tribos Voluntários. As atividades da cidade estão voltadas principalmente para o voluntariado em asilos e nas próprias escolas.